Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal E hoje a gente vai estar jogando CSGO e Família, agora já é uma hora da manhã E a gente vai ver como que é brincar com os caras no casual de madrugada Então, bora pro vídeo Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho, só pra reanudar, tá? Oi Youtube, oi mãe, eu queria falar que eu muito obrigado que eu tô no Youtube Oi mãe, oi pai, tô no Youtube, pai! Ah, tem canal direito a esse encontro, cuidado Entrou no Prefire e levou, hein? Não pode entrar no Prefire, filho Tem que te ensinar isso Banheiro, banheiro, bom Tem um cara ali ó, não sei se vocês viram Não me expul Pô, alguém me faz um drop aí Beleza, eu sou pobre, cara Joguei uma caramba na chaîne Isso, me falou que eu sou gostoso Viu, viu, miro Aí, eu atentou, etc Marinha, sapatão, sapatão, isso ai, isso ai, isso ai ser pra exemplo pra nós, soltar o fio de vez em quando é bom. É igual a peida, né mano, as vezes tem que soltar. Tem que soltar, segurando no meio do lado, né. Tem que soltar sempre, né mano. Olha o terra, o terra e zagueirão. E só cuidado pra não tomar punição ai mano, tá ligado. Alô galera de calvói, alô galera de pião. Não confio tio. Ae palhaço, esse é o nosso fotógrafo né. Desculpa, é o famoso, é o famoso. Coloca aqui ó, coloca aqui ó, coloca aqui ó. Vamos lá Peter Fark, vambora. Caraca mano, é infinito essa porra aqui meu. Tem banheiro, vichar, certezza, absoluto. Então vou abrir atirando. Vai com o protilho, vai com o protilho. Mais um vichar, mais um vichar. Mais um vichar. Vou plantar aí, vou plantar. Caraca, é muito demorado pra usar essa bota aqui mano. Baco e lixeira. Vamos lá, tem que matar um naninha dev mano. Naninha dev. Tem que matar um aninha dev. Ah, não tem ninguém. Tô servando mano Eu vou pescar assim mesmo Pega, pega assim mesmo Eita da puta Fumou de lá no fundo Bora a varanda Por baixo tem viu Tentar fuzil para o macaco de gascote Tentar pescar lá na... O cara sobreviou uma tira de alta mano Caralho Caralho Esse cara sobreviou um tiro de AWP mano Vai todo mundo B Cara eu vou comprar um escote Pera aí vem B, vem B Puxada Puxada Pera aí a gente vai Vem B, vem B Escuro baixo Vai ter buraco, vai ter buraco Tá família, vamos passar lá Vamos chegar junto com esses cara aí Caralho, maluco Tomou uma que nem eu Não acreditei que ele tinha... Tinha socado a banana nele velho Caralho 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 Ah velho, tava de alta Se eu tivesse de alta eu tinha macetado esse cara lá mesmo Caralho 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 O fundo tem Caralho mano, briga de cego ali Cara, não era, eu comprei algo Cara, na moral de alto, só uma negação Não, vai ficar congestionada aí na varanda Opa, tem mais, ah Que pena Fala passeada, cheguei Essa pérola de scout aqui Ah, eu jamais iria acertar ali, mas o cara acertou ali Essa posição aqui, não se usa no competitivo Caralho 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 E claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E claro, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. E me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, até a próxima. Fui!